Fala galera, tudo bem? Beleza? Aqui é o Marcel do canal Paraísos do Litoral, direto aqui de Ubatuba, Litoral Norte Paulista. Hoje, segunda-feira, dia 27 de maio de 2024, agora são 11 horas da manhã. E vocês estão vendo aí, Ubatuba, desde o último vídeo que eu fiz, que eu falei que ia virar o tempo segundo a previsão, e virou mesmo, viu? Hoje, segunda, ainda está tudo nublado, chuva foi o final de semana todo aqui em Ubatuba, e nessa segunda-feira também não está sendo diferente. A chuva veio e a queda de temperaturas também. Vamos dar uma olhada como é que está o tempo, mostrar para vocês como está o tempo hoje aqui em Ubatuba, tá bom? Deixa seu like e a sua inscrição, querendo comprar imóveis aqui em Ubatuba, MAPRE Corretores de Imóveis 12991944851, o link do nosso site imobiliário está na descrição deste de todos os nossos conteúdos. E eu estou aqui na Praia Grande, para mostrar para vocês aí, olha aí, gente, tempo todo fechado, final de semana todo, todo com chuva e com quedas de temperatura. Agora, passado um pouquinho das 11 horas da manhã, segundo o aplicativo do meu celular, está marcando 21 graus, mas no período noturno, gente, está fazendo até um pouquinho de frio, viu? Chegou aí, segundo o meu aplicativo aí na parte noturna, nesse final de semana, 18 graus. Para nós aqui já é frio. E no momento uma garoa bem fininha, mas a previsão é chuva durante todo o dia hoje, amanhã também, né? Então, acredito aí que não vai dar praia, não está dando praia nem hoje, nem deu no final de semana. E também amanhã, pela previsão do tempo, também esse mesmo tempo aqui, todo fechado, com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia, quer dizer, mais chuva mesmo. Então, quem está aqui em Ubatuba, talvez se frustrou um pouco aí, pela condição desse tempo aí fechado e com chuvas, né, gente? Muito pouca gente na Praia Grande. Essa que todos sabem que é a praia mais movimentada. Pouquíssima gente, ó, pelo que eu posso contar aqui, gente. Ó, tirando os vendedores, tem dois que eu estou vendo na praia, ó, duas pessoas ali. Lá no fundo deve ter mais umas cinco. Acho que não tem cinquenta pessoas na... Não, não tem nem... Ixi! Não tem nem vinte pessoas na areia da Praia Grande, não tem hoje. E no bar também, muito pouca. Tem alguns que ainda estão no mar, né? Por exemplo, aqui na minha frente são duas pessoas. Está indo mais uma, mais duas ali. Quatro. Tem mais três ali. E lá no cantão, acho que tem mais umas duas pessoas. Então, pouquíssima gente na Praia Grande. A maioria dos quiosques estão fechados hoje. Né? Se tem ninguém na praia, não tem pra quem vender, não é verdade? Então, praticamente, quase que todos estão fechados. A rodovia aqui, gente, trânsito normal, tranquilo. Daruinha fininha, gente. Bem fininha no momento. Olha, essa parte aqui que o pessoal estava recapiando, né? Então, está aí pra vocês, ó. Parece que lá na frente, bem lá na frente, não sei se vai dar pra você ver nos vídeos, no vídeo agora, mas tem algum maquinário bem lá na frente ainda. Talvez, pode ser ainda que falte algum pedaço ainda pro pessoal fazer esse recapiamento. O fato é que dessa parte, ó, estou em frente ao quiosque, ponto de encontro. Dessa parte aqui, pelo menos, aparentemente... Bom, o trânsito já está liberado aqui, né? Não sei se ainda falta mais algumas coisas pra eles fazerem aqui. Vamos aguardar pra ver. Vou contando pra vocês aí durante a semana. Mas o fato é que hoje, segunda-feira, o trânsito está liberado normal aqui na Rio Santos, que corta aqui o Batuba e que passa nessa parte aqui, que passa em frente à Praia Grande. Galera, e a Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca, tá? Ressaca marítima com ondas de até 3 metros de altura entre o dia 28 agora e o dia 30. Então, muito provavelmente aí, esse mau tempo vai permanecer mais alguns dias aí e com alerta de ressaca marítima, segundo a informação aí da Marinha do Brasil. Ó, os guarda-vidas aí marcam presença aqui sempre na Praia Grande. Aqui tem um posto do Corpo de Bombeiros, onde ficam os guarda-vidas. E eu tô notando que tem bastante surfista. Não sei se vai dar pra vocês conseguirem ver no vídeo, mas tem bastante surfista aqui. As ondas não estão grandes, mas o pessoal aí tá conseguindo se divertir um pouco aí, treinar, não sei, né? É, praticar o surf. É, gente, final de semana não deu praia. Acredito que o pessoal que desceu, que veio pra Ubatuba, acabou se frustrando um pouco, né? Mal tempo, sol não apareceu em hipótese nenhuma. E quero dizer, ah, vocês estão vendo, gente? Eu tô de blusa. Quedas de temperatura também. Iniciando a semana como foi o final de semana, né? Baixas temperaturas, chuva e hoje, Praia Grande, praticamente sem ninguém. Muito pouca gente. A maioria de vocês acostumado a ver a Praia Grande sempre com gente, né? Com muita gente, mas pelo menos em baixa temporada, mas sempre com algum movimento. Aí, ó, Praia Grande vazia. Dá uma olhada. Então é isso, galera. Esse foi o conteúdo de hoje, dessa segunda-feira. Desejo a todos uma excelente semana, uma abençoada semana. E é isso. Parece que o tempo fechado aí vai permanecer pelo menos por mais alguns dias. E vamos aguardar, né? Vocês sabem, Ubatuba realmente é imprevisível em relação do tempo. Mas tudo indica que vai ficar mais uns dias mesmo. Beleza, gente? Deixa seu like aí. Se inscreva no canal. Valeu, valeu. Até mais. Tchau. Tchau.